Música Boa noite jovens, a paz do Senhor Vou estar falando aqui um pouquinho sobre a minha devocional Que fica lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim Todavia, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam Eu gosto muito desse versículo Sempre quando eu leio ele, eu penso em algo extraordinariamente Em algo extraordinário, algo muito bom Algo que a gente nunca imagina ou pensa que poderia acontecer Ou até mesmo existir E lendo esse versículo, eu penso em muitas coisas boas E vejo que muitas pessoas pregam ou falam sobre ele Sobre prosperidade em nossas vidas Através de bens materiais Em que a gente sequer imagina que poderia receber de Deus, né Eu vou dar alguns exemplos aqui De coisas extraordinárias que Deus poderia fazer na mim e na sua vida Que eu não imagino que aconteça agora Um carro do ano, por exemplo Uma casa de luxo Uma casa maravilhosamente linda Uma ilha particular Um jatinho E são coisas que De certa forma enchem os nossos olhos Enchem o coração do homem E outro exemplo também De entregadores que pregam esse versículo Como aquilo que Aqueles que se arrependerem E entregaram as suas vidas ao Senhor Vão ter, né? Quando estiverem com ele no céu E realmente Realmente Isso é de fato Nossa vida no paraíso Será muito melhor do que A vida que vivemos hoje, né? Nesse mundo celeste Nesse mundo Corrompido pelo pecado Na Bíblia Na Bíblia fala, né Que A gente vai Viver, né? Lá no céu Vai ter mansões celestiais Ruas de ouros E entre outras Coisas, né? Lindas, maravilhosas São coisas que Aqueles que São fiéis a Deus hoje Vão experimentar Quando estiverem no céu E hoje Além dessas coisas Que Eu já falei, né? Que muitos pregam Hoje Deus tocou no meu coração Pra falar pra vocês Que Além de Todas essas coisas, né? De bens materiais Da nossa vida Com Deus lá no céu É É algo que A gente tem que viver hoje Né? É algo Do hoje Eu quero passar pra Nossa vida do hoje E Como diz, né? Lá que Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou No coração do homem As coisas que Deus Tem preparado Para aqueles que o amam E Eu quero nessa noite Que vocês enfatizem Na mente de vocês Sabe? É Que além de carro Que além de casa Além da Vida dele Conosco Lá no céu, né? É Trazendo pra hoje Eu vejo que Nem só no nosso mundo material Sabe? Mas eu quero trazer Pro nosso mundo espiritual Sabe? Não pra nossa carne Mas pro nosso espírito Eu creio que Muitos têm vergonha Como eu, né? Tenho muita vergonha Assim de falar em público De Assim de aparecer, né? Mas Eu creio que Muitos de Deus Querem usar Eu creio que Muitos de Deus Querem ir mais a fundo Eu creio que muitos Que Deus, né? Quer Quer usar mais, né? Os nossos jovens No meio desse mundo No meio desse mundo Corrompido No meio Onde Muitas pessoas Não acreditam em nós Né? E Deus vem falando Que Jamais penetrou No coração do homem Sabe? Aquilo que Deus Tem para nós É Sabe? Palavra Eu creio que Deus tem palavra Para nós Sabe? Botar na nossa boca Botar na nossa mente Pra gente Falar pra alguém Pra gente pregar Num culto de domingo Sabe? Mas que pra isso Aconteça Nós precisamos Buscar Nós precisamos Querer a Deus Nós precisamos Querer ir mais a fundo É Deixar um pouquinho Essas coisas De material De lado Sabe? Deixar um pouquinho Esse negócio De que eu quero namorar De que eu preciso namorar Eu tô falando aqui pra vocês Mas Isso também Deus também tá palestrando Comigo isso É E é muito interessante Porque às vezes Até eu mesmo Fico desesperada Ai meu Deus Eu tenho que namorar Eu tenho que casar logo Eu já tô com 23 anos Mas às vezes Mas às vezes A gente vem dizendo A gente vem dizendo É Que No versículo As coisas que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam Pra quem Deus tem preparado Nós precisamos Nós precisamos lembrar Deus me usa Mas se eu não Obedeço Não adianta Eu querer Um namorado Abençoado Se eu não Espero Sabe? Não adianta Eu não querer Sofrer Se eu não Espero Não adianta Eu não Querer Sofrer Se eu não Obedeço Os pais Se eu não Obedeço A minha mãe Se eu não Obedeço O meu pai Se eu não Obedeço Os meus pastores Os meus líderes Entendeu? Então eu quero Que vocês Fiquem com essa Palavra Que Vocês Possam Assim como Eu Fiquei Eu entrei Nesse versículo Gente Eu fiquei Imaginando Várias coisas Que vocês Também possam Fazer o mesmo Sabe? Vocês possam Pensar Imaginar Sabe? Aquilo que Deus Tem preparado Pra vocês Aquilo Que Deus Quer com Cada um De nós E é isso Que eu deixo Aqui pra vocês Não vou falar Muito Não vou me Alongar mais Mas eu queria Que muitos Vão entender E é isso Fiquem na paz Que Deus Abençoe Cada um De vocês